Miro 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 Igual ao Grande Disco Miro 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 É o produto de um cego sonhador E faz a propaganda pensando só em si Meio, tente ouvir-me Não percebes o que há E acabou Seu mundo pobre E com fome O seu fim Meio, tem um mundo com grande vocação Meio, tem futuro aqui Só quer ter diversão Quando eu quero ouvir o que a vida tem a dar Meio, só tem tempo pra curtir e inaugurar Meio, sobe o mundo Vai, 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 meio Igual ao disco Vai, vai, meio Ele não quer saber Vai, vai, meio Sobe o mundo Não, 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 meio Igual ao disco Não, 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 meio Ele não quer saber Não, 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 meio Não, 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 meio Oh, 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 meio Uh, 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 meio Oh, 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 meio Oh, 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 meio Se você quer agir assim neste mundo Vai aprender com o seu meio Ah, 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 meio